Música Hacía muita exposição fora de Espanha, pero em todos os países, o último foi em Japão, então o único que agora tento é ficar mais na costa do sol, onde me gusta, me gusta que há color, como há no Brasil, então a minha pintura, você viu que tem muitos cores diferentes e é o que me gusta. Há muitos anos, já, isso já, há anos, pelo menos uns 30 por aí que estava pintando e fiz as exposição em um país, em outro país e saía, e com quadros grandes, e no Brasil fiz uma, há pouco, e tinha também muitos quadros, quadros de dois metros, e tento fazer, a parte de avistação, tento fazer com os quadros grandes, apesar que já não tenho tanto espaço mais em minha casa de tantos quadros, então a última foi de 350 quadros, de quase dois metros, então é o que eu me gusta pintar. Mas não consigo ficar parada, porque a pintura, acho que é uma coisa que está, com todas as emoções, não, cada pincelada minha, é uma coisa que penso que é para toda a vida, então eu não quero jubilar, não quero, porque penso também que o artista que gosta da pintura está pintando até a última hora. Te has tenido que desprender de algum que te tenha dado muita pena desprender de ele. Sim, muitas vezes, há quadros que me gustam, que quero pintar e volver a fazer, mas cópia não podemos fazer, mas me gusta, e tenho que desprender, aproveitei, fui a Japão, que queria aprender as técnicas japonesas de pintura, como sempre estou aprendendo coisas novas, e que é interessante, lógico, aí se pinta pigmentação, que não tem nada a ver com isso, põe no polvo, e vai mesclando, vai correndo os colores, então é uma técnica diferente, bem diferente de nós. Bom, este espaço nos encanta, mas também nos encanta que esteja na televisão brasileira, aí de nossa querida amiga, que lhe mandamos um grande beso, e que, bom, que sempre nos acordamos de ela, sempre que vemos o quadro, com este reconhecimento que nos dieron aqui, em Marbella, estamos em Estepona, com uma exposição de uma amiga brasileira, entre a amiga também Helena, e vamos falar um pouco de José Jard, Daniel, vamos apresentá-lo todo, e claro, que é um encanto. Estepona, que lhe diria, pois animar-lhes a que se den uma volta por Estepona, porque é uma cidade que creo que é muito acogedora, é magnífica, lhe temos feito quase peatonalizada toda a cidade, temos o sol parecido ao de Brasil, e a alegria brasileira também a temos aqui. Pois, então, hoje temos muita sorte de ver a exposição de Lívia, as pinturas, bueno, e a artista, são alegres, cheia de cores, de alegria, e, na verdade, é um encanto. Muito obrigada. Estepona é muito bonita, pois as casas todas, os edificios têm dibujos, cada dibujo é mais bonita que o outro. Qualquer rua te inspirará. Se me olvidou dizer que Estepona está cheia de plantas, de flores, de árboles, que, em esse sentido, parece muito a Brasil. E saludo para esta televisão brasileira, que esperamos que venha também aqui a Costa do Sol, que os recebiremos com os braços abertos e, vamos, e cheia de flores. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada a todos.